De menos de 48 horas para domingo, eleições municipais. A população irá às urnas para escolher prefeitos e vereadores. Por isso, os cartórios eleitorais intensificarão os trabalhos para garantir o acesso ao voto. Olha só. Falta pouco para os cidadãos de todo o país escolherem quem irá administrar a cidade onde moram. As eleições municipais acontecem nesse domingo, dia 6 de outubro, e vão eleger prefeitos e vereadores Para garantir que todo cidadão tenha acesso a esse direito, os cartórios eleitorais de todo o Brasil vão intensificar os trabalhos. No dia da eleição, nós estamos sim de plantão aqui no prédio da Justiça Eleitoral. Todos os cartórios eleitorais vão funcionar a partir das 7 horas da manhã. E durante o dia, nós ficamos acompanhando todo o processo eleitoral e prestando suporte aos mesários, às mesárias, caso necessário. Realmente, o dia da eleição é um dia muito movimentado para nós, a Justiça Eleitoral. A ocorrência que mais nós temos é justamente algum outro problema que acontece com a urna eletrônica, que pode acontecer uma falha. Nós temos que nos dirigir até a sessão eleitoral e fazer a substituição, se for o caso, da urna eletrônica, para que realmente volte a eleição a fluir naturalmente. Existem algumas outras situações que acontecem, por exemplo, uma denúncia de boca de urna, que nós vamos ter que averiguar, mas o principal realmente é alguma falha ou outra que acontece com a urna eletrônica que nós temos que solucionar. O momento mais esperado é a apuração dos votos. Em Joinville, ela acontece no cartório eleitoral da Rua Jaguaruna, no centro. Os cartões das urnas eletrônicas são levados para eles. Lá é descarregado o conteúdo que abastece todo o sistema do Tribunal Regional. A apuração do resultado da eleição também é feita aqui no prédio da Justiça Eleitoral. Então, finalizado o trabalho dos mesários, eles vão encerrar a urna eletrônica, vão gravar os dados numa mídia, num pendrive customizado para a Justiça Eleitoral. Esse pendrive vem até nós por intermédio de motoboys, que passam nos locais de votação. E aqui é feita a transmissão dos dados para que o TRF faça todo o processo de totalização dos números da eleição. Então, toda apuração é feita também a partir aqui do prédio da Justiça Eleitoral.